Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, top 3 ações que têm potencial de crescimento. Eu, Carol, gosto muito de empresas, eu viso lá a longo prazo, com potencial de crescimento. Essas empresas, elas são as small caps, que vocês escutam muito por aí. Elas têm um valor de patrimônio menor, mas podem crescer bastante. São empresas que estão sem faladas. Quais serão essas ações? Já comenta aqui embaixo. Será que você sabe? Já põe aí embaixo. E, meu amor, dá o like pra gente, fortalece o nosso canal, porque você ajuda muito a gente a compartilhar esse tema aí no YouTube. Certo, meu menino de ouro? Certo, vamos pro vídeo! Presença ilustre hoje, sempre, né? Do Catoche, nosso menino de ouro. Primeira ação é ela, a AERES, que hoje está sendo cotada a R$ 9,84. A AERES, ela é uma produtora de PAS para turbinas de energia eólica, sendo a maior fabricante do país, criada em 2010. A companhia tem duas fábricas no complexo de P100, Ceará, e ela produz equipamentos para empresas como Vestas, General Electric, Nordex e VEG. Muita gente vem falando da AERES, Catoche. Inclusive, o André, meu irmão, investe, está investindo e acredita no longo prazo. Agora, o que a gente tem que ver? Resultado da empresa. Isso é importante de avaliar. E nós trouxemos pra você também. Coloca na tela, por favor, os resultados da AERES. No primeiro trimestre, registrou lucro líquido de R$ 23 milhões, teve um aumento aí de 38,8% em relação ao mesmo período de 2020. Volta pra mim. Então, quer dizer que ela teve lucro. Inclusive, Catoche, eu fui pra Fortaleza, eu vi algumas PAS da AERES. É uma empresa que, pra mim, tá num segmento, energia eólica é um segmento pro futuro, pro longo prazo. Pra mim, é uma empresa boa, tá, gente? É uma empresa que vem sempre falada e, na minha opinião, é boa. Agora, vamos avaliar também algo que é importante, que são os indicadores fundamentalistas. Tem que saber o que é, coloca aí na tela. PL de 63,79, PVP de 7,71, tem um ROE de 12,09%, o ROIC de 8,87%, liquidez corrente 2,65, indicando que a empresa tem caixa pra honrar com as dívidas de curto prazo, margem líquida de 4,61% e a dívida bruta sobre o patrimônio 1,48%. Por que que a AERES pode crescer? As perguntas que muitas pessoas fazem. Primeiro, ela tem fábricas em lugares estratégicos, Catoche, perto, né, com potencial de ter aí ligação com a energia eólica. Então, isso já é positivo, posição estratégica, tá ali mais fácil. Pra ter ideia, cerca de 70%, eu anotei aqui, do potencial eólico do Brasil, está a menos de 500 quilômetros das fábricas da AERES. Segundo ponto, eu falei no vídeo, energia eólica, todo mundo tá falando disso no futuro, não tem jeito. Olha só, eu anotei, mercado que deve crescer 6% ao ano, até 2050, ao ano, Catoche, e pode chegar a 21% da energia total gerada no mundo. Então, ventos favoráveis, literalmente, para a AERES. E olha só, que hoje é de 7%. E a AERES é uma das produtoras aí de pás eólicas independentes maiores do mundo. Antes de falar a segunda topiação, é o seguinte, você já é inscrito no canal? Porque não adianta vir aqui e só ver um vídeo, né, Catoche? Não adianta. Já clica aqui no sininho, se inscreve no canal e vem para os próximos vídeos, pra você ficar atento, atenta aí. Agora sim, vamos falar a nossa topia aí, a segunda topiação com potencial de crescimento. Segunda empresa é a Boa Safra Sementes. Hoje, a gente conhece ela por Soja 3 e está sendo negociada hoje a R$14,53. A Boa Safra é uma produtora de sementes que tem operações nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. A companhia diz oferecer sementes de soja com alta qualidade, levando seus produtos para 70% dos estados produtores da commodity. Nós sabemos, Catoche, que a soja é muito comentada. Todo mundo está falando que a soja teve, né, cresceu, teve um valor que cresceu bastante. E a Boa Safra Sementes afirma que ela é líder de venda nesse mercado de soja. Agora, resultados tem que ter da empresa. Isso aí não adianta, tem que avaliar. Então coloca, por favor, menino de ouro, na tela, resultados aí da conhecida Soja 3. Reportou um prejuízo de R$2,8 milhões no primeiro trimestre de 2021, revertendo o lucro líquido que teve lá de R$1,8 milhão no primeiro trimestre de 2020. Receita líquida somou R$13,4 milhões nos três primeiros meses do ano, teve uma alta de 1.007,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tem muita gente falando dessa empresa. Muita gente me perguntou, muita gente comentou e eu quero saber. Você aí, investe, investiu, tá de olho, comenta com a gente. Agora, indicadores fundamentalistas, a gente traz tudo mastigadinho pra você. Tem que saber o que são os indicadores fundamentalistas. Na tela, por favor, menino de ouro, para eles. Agora, por que que a longo prazo, eu vejo, não é recomendação de compra, essa empresa como um bom futuro? Porque, primeiro ponto, o Brasil é o maior produtor mundial de grãos de soja. Você sabia disso, Catochi? Sabia. E como ela é líder no mercado de vendas dos grãos, a sorte está ao lado dela. Segundo ponto, a empresa tem um market share de 5,7%, ainda pequeno, Catochi, mas está crescendo esse número. Então, ela está começando a expandir e dominar o mercado, que é importante. E antes de falar a terceira empresa, top terceira que pode crescer, seguinte, meu amor, você precisa organizar a sua casa, você precisa organizar os seus investimentos. Pra isso, a gente tem um aplicativo que é gratuito. Você vai lá, baixa a sua carteira, vê a rentabilidade, vê os dividendos, que é uma coisa maravilhosa de forma organizada. Tem que saber pra rebalanceamento de carteira, enfim. Deixa aqui pra mim, menino de ouro, o link do gorila. Para de ser preguiçoso, preguiçosa, vai lá, baixa. É gratuito pra você saber sobre a sua carteira, a rentabilidade e tudo mais. Agora sim, vamos à terceira empresa, top terceira empresa com potencial de crescimento. E vem ela aí, que foi muito comentada, Intelbras, que hoje está sendo negociada a R$ 28,04. A Intelbras foi fundada em 1976, em Santa Catarina, quando iniciou as atividades com a fabricação de centrais e aparelhos eletrônicos. Atualmente é a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação. A companhia aponta estar presente em 98% dos municípios, com potencial de consumo eletrônico no Brasil e exportar para diversos países. A rede de distribuição tem 370 distribuidores e quase 80 mil revendedores. A Intelbras não ficou só no ramo de segurança, ela já está falando aí em energia solar, ela já expandiu, ela está aumentando o portfólio na questão de segurança, na questão de comunicação. Você sabe, né, Catochi, essas câmeras que tem em casa? Pra ver se o cachorro fugiu, pra ver essas coisas, pra ver se tem perigo, se tem alguma coisa. Portas eletrônicas de muitas casas são da Intelbras. Agora, trouxemos também os resultados dessa empresa, que foi muito perguntada. Coloca na tela, por favor, menino de ouro. Resultados do primeiro trimestre de 2021. Destaque, lucro líquido de R$ 89,7 milhões, teve um crescimento de 468,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. E a receita operacional líquida foi de R$ 696,5 milhões no trimestre. Representa também crescimento aí, 56%, em relação ao mesmo período de 2020. Então, a empresa voou nos resultados. E muita gente me perguntou da Intelbras. Agora, tem que avaliar o quê? Os indicadores fundamentalistas. Coloca aí na tela pra vocês saberem melhor. PL de R$ 20,89, um PVP de 5,34, o ROIC de 18,36%, ROE de 25,54%, liquidez corrente boa de 2,72, margem líquida de 18,53% e dívida bruta sobre o patrimônio de 0,27%, indicando que a empresa tem uma dívida super equilibrada. Agora, por que a longo prazo muita gente vem falando da Intelbras? Porque ela também fala sobre, ela está fazendo ações em respeito à energia solar, que é algo promissor para o futuro, que é algo que vem crescendo. Então, já é um ponto positivo. Segundo ponto, a empresa tem 44%, é um grande espaço que ela domina, no Brasil, em segurança eletrônica. A gente escuta bastante sobre a Intelbras nesse sentido e ela tem um bom market share, um bom espaço aí dominante no mercado. Detalhe, ela exporta. Então, ela tem uma boa parte da receita em dólar, o que ajuda receita crescendo, lucro crescendo e pode expandir o seu negócio, tanto no Brasil quanto fora. E agora eu quero saber de você, que esse canal é seu. Você aí acredita em alguma dessas empresas para potencial de crescimento, está de olho, investe? Comenta aqui embaixo comigo, certo? E também, se você quer saber três ações que estão baratas para investir no setor elétrico, setor perene, setor bom de investir, vem aqui no card já, sai desse vídeo e dá uma olhada, a gente vai deixar aqui para você. Certo, meu amor? Por hoje é só. Espero que você estude, investe, o seu futuro agradece. Um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.